Olá, olá, grande noite pra você que acompanha o Gazeta Esportiva. Comigo do estúdio hoje estão Chico Lang. Oi, sou Chico Lang. Ó, devidamente aplaudido, hein? Olha, muito obrigado. Esses aplausos eu repasso para Fernando Lázaro, que conseguiu a primeira vitória como técnico do Corinthians, sem fazer bobagem. E tem outro técnico que foi pro Flamengo, fez uma baita de uma bobagem, várias bobagens, e o Flamengo empatou com uma dureira. Você estava lá entre aqueles que vaiaram ele, é? Não, eu não, mas se eu tivesse... Daqui a pouco você conta, vai e você vaiar, né? Você vaiou em casa. Tá certo. E aí, Miller? Seja bem-vindo comigo, Miller, também. Beleza. Boa noite. Boa noite, boa noite. Olha só, já deu hora a perceber que o programa áudio está agitado por aqui. Tem essa história do VP vaiado, que o Chico já levantou, cantou a bola. Tem a vitória do Corinthians e a derrota do Santos. O Thiago Salazar bateu um papo exclusivo com o atacante Yuri Alberto. E você vai ver a primeira parte dessa conversa muito especial. E claro que também que vamos falar da partida de logo mais o São Paulo, pelo Paulistão. Já o Palmeiras volta a campo hoje pelo estadual e ainda tem, ainda está, na verdade, firme e forte na copinha. Então, tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Estamos de volta e a gente vai falar, já, já, tudo sobre o jogo de ontem do Corinthians. Mas agora nós vamos adiantar um pouquinho o assunto da enquete do dia. Quem foi o maior destaque da vitória do Timão sobre o Água Santa? Roger Guedes, Yuri Alberto, Renato Augusto ou outro? Entre no site gazesportiva.com para deixar o seu voto. E aí, Chicão, você que estava aplaudindo o Fernando Lázaro aí na abertura do programa. Pergunto, qual foi o grande destaque do Corinthians? A dentro de campo foi o Iroberto, né? O Iroberto, né? O Iroberto, brincadeira. Assistência, gol. É, me lembrou o Miller jogando. Me lembrou o Miller. Porque, você vê que ele fez um... Ele foi bem. Não, muito bem. Porque o Miller, quando começou, não jogava desse jeito. Mas depois que o Vanderlei do Xambuco colocou ele mais para o meio campo, ele voltava para fazer o pivô. E ontem, além de ter feito um golaço de cabeça, ele ia dar dois passes para o Roger Guedes. Mas assim, faz o gol. Tipo assim, quase sem goleiro. Então, quer dizer que o Iroberto, no meu modo de ver, mudou totalmente o ataque do Corinthians. Você sabe que eu vou, antes de você falar, Miller, eu vou contar uma passagem que aconteceu comigo com o Vanderlei do Xambuco e sobre você. Você tinha acabado de ir para o Corinthians. Aí ele me vê no Vechar, às vezes gostava de conversar comigo. E ele falou assim, você vai ver o que o Miller vai jogar aqui. Vou jogar ele para jogar mais recuado, para armar o time. Você vai ver como vai ser, né? Verdade, verdade. E ele jogou assim no Corinthians. Verdade, verdade. Celso, acho que poderíamos ter colocado... Qualquer um desses três destaques aí, foram destaques ontem, né? Mas como eu sempre gostei de habilidade, de técnica, de maestria dentro de campo, eu vou ficar com o Renato Augusto só por uma jogada que ele fez ontem. Não foi nem aquela bola, aquele lançamento que ele deu para o Fagner, que resultou no primeiro gol do Iroberto. E sim pela deixada. Ele deu um drible de corpo, de corpo, na beirada do campo, assim. Ele deu um drible de corpo no jogador do Alga Santa, que, meu, só aquele drible já valeu o ingresso da partida. Eu fico com o Renato Augusto também, porque com ele o Corinthians é outro. Totalmente diferente. O Corinthians é outro. É um jogador só que já muda totalmente a maneira de jogar do time. Corinthians sem o Renato Augusto é um time acéfalo. Não tem cérebro. Com o Renato Augusto o time joga. Ah, e sem contar que ele voltou para buscar bola, caiu pela esquerda, mais pela esquerda. Caiu pela direita, e ele é pé direito, né? Sim. Ele caiu mais pela esquerda, quer dizer, é um cracaço de bola. Sem dúvida alguma. Fez falta na Copa do Mundo. Vamos falar agora do outro jogo de ontem. O Santos foi ao Brinco de Ouro da Princesa e perdeu do Guarani. Muita gente apostava aqui na vitória do Santos, mas não foi o que aconteceu, não. E o José Paz foi para lá para mostrar tudo para a gente. A derrota aqui no Brinco de Ouro da Princesa foi a primeira do Santos no Paulistão de 2023. Mas pior do que o resultado dentro de campo foi o desempenho ruim do peixe diante do Guarani. Nós vamos ter muito trabalho e sabíamos disso quando viemos para cá. Todos que estão aqui sabem disso. A gente precisa trabalhar muito para que a gente consiga estabilizar, equilibrar, independente da variação tática, independente do sistema. É duro ter que evoluir com derrota, mas temos que evoluir, temos que crescer e já na partida estabilizar melhor e mostrar uma evolução nesses aspectos que a gente não teve bem hoje. Pois é, né? Aquela empolgação inicial. O Santos, o único grande que venceu na primeira rodada e ontem perdeu do Guarani em Campinas. Normal para vocês? Olha, vou te contar uma coisa. Ontem o Santos jogou muito mal, mas muito mal mesmo, muito mal. Não sei, eu estava travado, as coisas não estavam dando certo. E, Miller, principalmente, eu achei que o Soteudo está muito manjado, sabe? Está tudo manjado. Todo mundo sabe que é o Soteudo que pode resolver. Então, fica todo mundo em cima do Soteudo. Então, é difícil. O Soteudo se esforçou, correu para lá, correu para cá. Caiu, jogou, caindo pela esquerda, ontem, né? No primeiro jogo, ele jogou de meia. Dessa vez, ele caiu pela esquerda. Enfim, deu tudo errado. E outro gozado, o Miller e o Celso, você vai lembrar. O Silvestre disse que ontem elogiou o Careca, né? Comparou, botou o Careca no patamar do Ronaldo Fenômeno, do Romário, tal. Dizendo que o Careca que nasceu no Guarani, fez nome no São Paulo, tal. Foi jogar no Nápoles com o Maradona. E outro que resolveu o jogo foi o Careca. Mas foi o Careca, careca mesmo, né? E esse Careca do Guarani não é ruim, não, viu, Miller? Ele joga de 11, mas, na verdade, ele é um ponta de lança. É um ponta de lança. E ontem ele acabou com o jogo. Ele criou várias oportunidades e ele quase faz o terceiro gol num contra-ataque. Então, o Guarani mereceu a vitória e o Santos se apresentou muito mal. Preocupante, Miller? Sem dúvida nenhuma, Chico Celso. A primeira vitória do Santos na Vila, pra mim, foi uma vitória não merecida. Até porque o Mirasol jogou muito bem. Jogou muito, né? Foram os detalhes, né? Aqueles pequenos detalhes de pênalti, bola na mão, que resultou na vitória do Santos. Mas ontem, ontem, deu pra ver nitidamente que o Santos é uma equipe que não tá preparada pra ser campeão de nada. Absolutamente. Se o Der Helma tivesse um problema só, Celso, beleza. Mas, Chico, ele tem vários problemas. Se você ver os dois gols que ele tomou, os dois gols que ele tomou, pelo amor de Deus, a bola na linha de fundo, o zagueiro vai, ele vai por fora e numa coisa, numa facilidade de tamanha, o jogador Guarani rouba a bola e cruza, que resulta no pênalti, né? Quer dizer, você não pode disputar uma bola dessa maneira. O segundo gol, o João Paulo, o João Paulo tá pregado dentro do gol, ele ficou parado lá, Celso. A bola na pequena área, hein? Não foi uma cabeçada na marca do pênalti, foi uma cabeçada dentro da área pequena. Então, é uma bola fácil, a gente fala na gira da bola, né? Uma bola fácil pra pegar, pra sair e defender. Então, acho que o Der Helma, como eu disse, ele terá vários problemas nesse Paulistão, Celso. E já começou ontem. Pois é. Ó, vamos pra nossa redação com a repercussão da vitória... Do Peixe, não. A vitória do Guarani. Bom, na verdade, a repercussão da derrota, né? Então, vamos lá falar com o Zé Paz. O que mais que o Der Helma falou ontem sobre o jogo, hein? Fala, Celso. Abração pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, vocês comentavam aí sobre as questões táticas envolvendo o Santos, né? Nessa partida de ontem. O glorioso Odair Helma, ele escalou um meio campo diferente em relação ao jogo contra o Mirassol, a estreia do Santos no Paulistão agora de 2023. Colocou o Sandro, o Zanocelo e também o Dodd, até porque, como eu disse ontem aqui no meu ao vivo, lá direto do Brinco de Ouro da Princesa, o Ângelo, ele teve uma perda familiar, né? O vô dele faleceu, ele acabou perdendo alguns treinos. Então, o Odair aproveitou pra forçar ali, reforçar um pouquinho mais o meio de campo do Santos, até porque o Santos tem tido problemas fora de casa. Eu até disse ontem também aqui, na última temporada, em 2022, o Santos fez 33 jogos fora de casa, só ganhou 7, um aproveitamento de 33%, muito mal. Então, o Odair sabe que tem que trabalhar essa questão do fora de casa. Lembrando que o Santos agora vai ter outro jogo fora de casa no Paulistão contra o São Bernardo. Vocês comentavam aí, o Chico, também sobre o Soteudo. Foi, inclusive, a minha pergunta na coletiva pro Odair, se ele vai usar o Soteudo pela ponta esquerda, vai voltar com o Soteudo pelo meio, como fez em parte do jogo contra o Mirasol. Ele entende que o Soteudo pode jogar nas duas funções, mas a gente já viu que o Soteudo rende muito mais pela ponta esquerda com a jogada individual, com o drible cortando pro meio, fazendo facão, batendo de pé direito. Então, vamos ouvir aí a análise que o Odair Helman fez sobre as mudanças táticas que ele, treinador do Santos, acabou aplicando, acabou fazendo nesta partida diante do Guarani. Vamos conferir o Odair. A solução é o que a gente está buscando. Hoje a gente saiu com três meio-campistas, três jogadores que têm condições de marcação e de jogar, de ter passo. Eu acho que até a gente teve, depois dos dez minutos do primeiro tempo, onde a gente comete o erro da saída de bola e dá a possibilidade do pênalti de um a zero, que você traz o time da casa com toda a confiança e eles fizeram essa pressão nos dez primeiros minutos. Acho que depois estabilizou mais. E aquilo que a gente tinha pensado para um jogador a mais de meio, para ter um pouco mais de controle de jogo e não só jogar na transição, não só apostar no contra-ataque, porque você também precisa ter equilíbrio nesse principal setor, que é o meio-campo. E a gente tentou fazer um homem com característica de posse, de passe. E até antes do jogo, com a chuva que caiu, com o campo que estava, a estratégia teórica, ela tinha tudo para dar certo. A gente saiu muito rápido atrás do placar. Isso gera outras instabilidades durante a partida. Além dessa questão de jogar como visitante, como o Miller bem mencionou, a bola aérea tem sido um terror no Santos. É uma coisa que o Odair também vem trabalhando nesse início de trabalho dele à frente do Santos. Enfim, é uma coisa que preocupa muito a comissão técnica dele. O Santos, para vocês terem uma ideia, sofreu gols nos últimos 13 jogos no Campeonato Paulista. Então, somando as participações anteriores, esse iniciozinho de 2023, sofreu 22 gols em 13 jogos, nesses últimos 13 jogos. Então, precisa olhar com mais carinho para a defesa, para o seu sistema defensivo e também para o ataque, porque tem que ajeitar esse meio. Esse meio está muito sem criação. O Campeon foi muito mal nessa partida diante do Guarani. Claro, como saiu perdendo logo no comecinho aí, a coisa desanda de vez, né, Celso? Volto contigo. Bom programa aí para todo mundo. Obrigado, Zé. Forte abraço para você. O Odair também falou meio óbvio, né? Fez uma leitura correta, mas de repente o time já não é aquela coisa. E você toma um gol logo de cara, aí vem ansiedade, vem abalo psicológico. Mas só que tem um detalhe, eu sou detalhista, Chico. Ele falou de equilíbrio e transição. Agora, o segredo, o problema, Celso, não é a transição. O segredo é como ela será efetuada. O Santos não tem o tal como o São Paulo, não tem o meia de armação. Não tem o Renato Augusto. Sim. Não tem o ganso. Até comentava na redação que o Soteu, para mim, não é esse cara. Não, absolutamente. O Soteu tem que ficar aberto na ponte esquerda e receber a bola para aqueles 10 metros que no Mano a Mano, que ele é o forte dele. Agora, nessa da transição do equilíbrio, o Santos não... Essas duas coisas faltaram para o Santos ontem. E vai faltar no campeonato, na sequência, Chico. É. O que o Odair está tentando fazer é voar com o volante ali, né? E tentar jogar pelas pontas. É aquilo que o tradicional jogo gaúcho, né? Que o Felipão usa também. Usou na Copa de 2002. Felipão jogou assim. Só que ele tinha Rivaldo, o Ronaldo e o Gaúcho. Tinha o Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno. Tinha o Cafu pela direita, o Roberto Carlos pela esquerda, né? Sem contar Gilberto Silva, sem contar Kleber. Fecha-se lá atrás. Quando você tem dois jogadores decisivos na frente, está tudo certo. Aí tudo bem. Aí você tem Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho no mesmo time. Aí não tem como, né? Imagina, aí... E os três em alto nível. É eu que sou mais bobo. Os três em alto nível técnico, né? Agora não é o caso do Santos. Então ele vai ter que repensar nessa tática. Nesse time pode até me escalar. Nesse time mesmo, viu? Até você faz. Deixa lá. Olha só a pausa do Paulistão para falar de outros jogos de ontem, mas da copinha. A primeira semifinal já está definida. Vamos conferir os classificados. Esse menino aí já está de olho... O Chá que está do honesto está de olho nele. Está querendo oferecer 20 milhões no cara que fez dois gols lá. Sim, eu vi o Gilberto agora. Eric, não é? É. Então, quer dizer, você vê como a base do Palmeiras, os caras não estão nem ficando no time principal, menino. Número oito do Palmeiras também, perna esquerda, que sofreu pênalti ontem no segundo gol. Joga demais, demais. Esse Kevin... O Kevin. Kevin, né? Kevin. O Kevin, os caras estão afim de levar para o Shakhtar Donetsk. Para você ter uma ideia, né? É. Muito jovem, né? É, muito jovem. Deve ter 17, 18 anos também. Ó, está na hora de colocar na tela a vitória do Corinthians sobre o Agua Santa. Fique de olho na reportagem do Thiago Salazar. Nada como jogar em casa. Imagine, então, vencer no dia do aniversário da própria filha. Hoje é aniversário da Maria, minha filha. Completando cinco anos e é especial a gente ganhar, né? Consegui ver ela agora, né? A gente estava concentrada, não consegui. Consegui homenagear com mensagem, mas ver mesmo, abraçar ela. Só agora, então, é especial. Feliz pela vitória. Não acontece, já é feliz de voltar na arena. A noite de estreias e reencontros do Corinthians também foi especial para Fernando Lázaro. Afinal, a derrota na primeira rodada trouxe a ele uma carga extra de pressão. Mas Lázaro, apesar de debutante no cargo, leva tudo isso como um veterano. Acho que foi um pouco excessivo a cobrança da primeira partida em cima do Lázaro. A gente sempre jogou de uma maneira, vem mudando a maneira de jogar, vem tentando evoluir, vem trabalhando. Só que dando a noite para o dia que a gente vai melhorar. É claro que foram três dias que fazem parte da função e a gente sabe como é que é a pressão. Uma estreia depois de uma pré-temporada que foi muito positiva em vários aspectos. Você inicia com o jogo daquele jeito e fica com aquele gostão amargo e faz parte. É assim que é. O futebol logo te oportuniza a retornar e começar um novo jogo. E aí, aos poucos, a gente, encontrando o nosso equilíbrio, vai manter uma regularidade. Essas oscilações fazem parte, como eu já disse. Mas a gente vai encontrar o nosso padrão ao longo da temporada. O Corinthians, de emoção, é que não falta o Corinthians. Então, tem que ter um cara equilibrado ali. E ontem, gozado, Miriam e Celso, que no primeiro tempo o Corinthians fez o resultado. Matou o jogo no primeiro tempo. Mas deixou muito buraco na defesa e na marcação da cabeça de área. Aí, o que que fez o Lázaro? O que estava o jogo bem mesmo? Ele pegou, tirou o Maico e colocou o Rony. E o Rony marcou muito na cabeça de área. Aí, resultado. Aí, depois ele tirou o Renato Augusto, com o Juliano. Fez uma série de mudanças. E a reestreia do Romero e também a do Matheus Bidu. Eu acho que o Lázaro, no segundo tempo, ele que armou mais ou menos o Corinthians para jogar fora de casa. Sabe? Uma emergência. Ele não mexeu no Iroberto, ele não mexeu no Roger Guedes. Porque ele sabe que os dois estão se entendendo cada jogo mais. Reforçou meio o campo. Reforçou meio o campo. No 4-4-2, o Corinthians vai muito bem, obrigado. É um esquema que eu não vejo porquê. A Argentina ganhou a Copa também, jogando no 4-4-2. E se você tem um meia de armação, isso funciona uma barbaridade. E olha que ele jogou o Fausto Vera ontem. Que é um cara que tem qualidade na saída do passe. Mas eu acho que o Duque Heróis e o Maicon, eles fizeram um bom papel ali de marcação e também de passe. Você pode ver que no gol do Roger Guedes, começa com o Duque Heróis, dando passe para o... Acho que o... Para o Juliano. Juliano, que dá o passe para o Yuri, que chuta cruzado. Então, acho que... Celso, esse negócio de 4-4-2, 4-3-3, Chico, o importante é a bola chegar com qualidade. Isso aí. Tendo o Renato Augusto, em qualquer esquema, a bola vai chegar. Renato Augusto, onde você viu? Ele estava na direita, na esquerda, no meio, atrás. Quer dizer, ele faz a bola correr. Isso facilita para os jogadores de ataque. Sem dúvida. Agora, só uma coisa. O... 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 Fini, dá para botar o gol, o terceiro gol do Roger Guedes? Porque... É... Porque é o seguinte, isso aí... O Roger Guedes ouviu o Miller. É... Porque se você... Lembra aquele gol que ele perdeu contra o Flamengo? Debaixo da trave, não... Estava 1x0 para o Flamengo. A bola subiu. É... A bola subiu. A bola subiu por quê, Miller? E essa aí? O pé esquerdo, ele faz o gancho que não deixa a bola passar e muito menos subir. Pode ver que ele toca, a bola não sobe. Diferente daquele jogo contra o Flamengo. Porque com o pé direito a bola acabou subindo. Então, ele facilitou. Ele facilitou para ele mesmo para fazer o gol. Olha só. Ele dá o carrinho já com a perna esquerda. Com o pé esquerdo. E faz o gol. Que é simples. E isso, o Miller falando, parece a coisa mais simples do mundo, né? Agora... Mas talvez o que me chamou de atenção também é observar como os jogadores do Corinthians procuram enaltecer o trabalho do Lázaro. Né? Para passar confiança e dizer que estão com ele e que estão gostando. Isso eu acho bacana. Até porque, Celso, o Lázaro, ele é um treinador que deixa o grupo relaxado. Então, a gente vai até poder se aprofundar nisso. Na segunda entrada do seu Lázaro, a gente aproveita. Celso, quantas vezes você já ouviu, Chico, e eu também, quantas vezes nós já ouvimos as pessoas falarem assim, não, o treinador, ele tem o vestiário na mão. Isso é uma grande mentira. Sabe por quê, Celso? Porque o treinador, para começo de conversa, ele nem passa no vestiário durante o treinamento. Porque o vestiário dele é uma outra sala, ele já vai direto para o campo da outra sala mesmo. Ele não passa no vestiário no dia a dia dos jogadores. É difícil o treinador chegar no vestiário. Então, quando você fala de vestiário, o vestiário realmente é o dia a dia. Não é o dia do jogo. Ó, então vamos fazer o seguinte. Acabou a espera. A gente vai mostrar agora uma parte da entrevista exclusiva que o Salazar fez com o Yuri Alberto. E quem vai trazer para a gente é o próprio Salazar. Boa noite. Como foi o papo aí com o centroavante do Corinthians Salazar? Boa noite, Celso. Para você e para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Foi um papo muito legal, muito descontraído. O Yuri Alberto é um dos jogadores mais risonhos que eu já vi. O cara está ali com 21 anos, centroavante do Corinthians, metendo gol. Motivo para sorrir, o que não falta para ele. Então, a gente bateu um papo ali bem legal hoje, lá no CT Joaquim Grava. Já, já eu vou falar mais sobre essa conversa. Mas para começar, vamos ouvir o Yuri Alberto falando sobre a partida de ontem, a importância da vitória. E também sobre essa questão que vocês começaram a abordar. A troca de ambiente na relação Vitor Pereira e Fernando Lázaro. Vamos ouvir. Primeiro jogo aqui na Neuquímica Arena, segunda rodada. Você já fez gol, deu duas assistências. Eu queria que você falasse dessa primeira vitória do Corinthians, muito por causa da primeira rodada. O Cássio, inclusive, na entrevista coletiva, falou, poxa, achei muita crítica em cima do Fernando Lázaro por causa de um jogo cheio de desfalques. O importante foi para você, o gol, as assistências e a vitória do Corinthians? Foi um passo muito importante. Infelizmente, eu não pude participar do primeiro jogo. Porque eu ainda estou com desconforto no tornozelo, que tem me limitado um pouco. E, graças a Deus, a gente pôde ir completo para esse segundo jogo, que foi um jogo em casa. Seria uma vitória muito importante para nós e foi. E acho que vai ser um passo muito importante para nós nessa nova temporada. Agora, explica para a gente essa história do ambiente do Corinthians, que virou uma baita polêmica nessa semana. Inclusive, por causa do seu amigo Roger Guedes, que acabou dando umas cutucadas. Mas aí, o Rony também falou. O Lázaro, ontem, explicou essa questão do ambiente. Ele disse até que nem sabe porquê disso. Qual é a diferença? O que mudou no ambiente do Corinthians? Era o Vitor Pereira, agora o Fernando Lázaro. Mas o que mudou nesse ambiente do Corinthians? Ah, cara, desde quando eu cheguei, eu senti que é um ambiente muito diferente, muito acolhedor. Acho que o nosso dia a dia é um ambiente muito leve, muito descontraído. Sempre tem os jogadores fazendo as palhaçadas. O Fábio mesmo, eu gosto muito de estar perto dele. Porque ele é o cara que eu já dou risada. Perto do Fábio, então, nossa senhora, o gargalho o dia inteiro. Ele ainda não inventou um apelido pra ti? Não, ainda não. Ele dá apelido pra todo mundo. Ainda não. Mas é um grupo bastante alegre, assim, durante o campo, durante os treinos na academia, assim, a gente se diverte também. Acho que com todos os treinadores tem sido assim, com o Fernando tem sido bastante alegre. Você vê que o cara tem 21 anos, mas o media training dele tá aqui, ó. Fugiu da resposta, mas tudo bem. Vou deixar passar essa. Fugiu um pouquinho ali da resposta, mas dá pra ver na cara do Yuri Alberto que tem alguma coisinha de bastidor, né? O Roger Guedes, nesse caso, bem diferente. Ontem, inclusive, o Roger Guedes voltou a dar uma cutucadinha, falando que tá gostando do ritmo, porque não tá sendo substituído. A gente lembra que ele não gostava de ser substituído quando o Vitor Pereira era o técnico. Mas, enfim, Corinthians que conseguiu a sua primeira vitória. E eu quero deixar aqui um recado, um convite pra todo mundo que tá assistindo o Gazeta Esportiva, porque a conversa com o Yuri Alberto foi muito mais longa do que isso daí. Ele falou sobre seleção brasileira, sobre a negociação pra ficar aqui, revelou qual é a meta de gols dele. Inclusive, falou que nem tá morando em São Paulo, uma coisa que eu não sabia. Enfim, foi um papo bem bacana, como vocês viram, descontraído. E ele acabou falando um pouco sobre tudo. Esse VT, com a matéria completa, vocês vão assistir amanhã. Pra agora, o Corinthians se prepara pro jogo de sábado, seis e meia da tarde. O Corinthians vai jogar fora de casa contra a Inter de Limeira. E aí, atenção, o Fernando Lázaro já avisou que não vai ficar trocando muito o time. É uma mudança aqui, outra colar. Por exemplo, o Gil foi preservado ontem. Maicon jogou o primeiro tempo, já não jogou o segundo também pra ser preservado. Mas a base titular tava em campo. Isso deve acontecer novamente sábado contra a Inter de Limeira. Mas tem uma questão aí que eu quero dizer pra vocês, que é a questão do cantilho. O Fausto Vera, de novo, deve ser desfalque por causa do probleminha no tornozelo. O cantilho, em tese, era o reserva imediato. Entrou lá em Bragança. Mas ontem, não começou entre os titulares. O Rony entrou no segundo tempo e o cantilho só jogou o finalzinho do jogo. Ele que falhou no gol do Bragança. Pelo jeito, o cantilho caiu um pouquinho em descrédito com o técnico do Corinthians. O que vocês acham? É, mas acho que o cantilho merece um pouco de crédito, especialmente que ele tem um bom passe pra sair. Não, ele tem um lançamento espetacular, né? É bom jogador. Pô, se ele jogasse com o Miller, meu Deus, ele faz um facão. Ele no facão, você entrega a bola pra ele numa das beiradas da área, ele faz um lançamento de 40, 50 metros com uma facilidade. Eu não sei por que o Lázaro não usa mais essa tática. Agora... Porque ele, como primeiro volante, ele tem uma marcação meio frágil. É, mas é que eu ia falar do Rony. O Rony, ontem, gente, ele caiu uma hora e ele foi de cabeça no pé do cara. Ele tirou a bola com a cabeça. O cara com o pé, ele com a cabeça. Muita raça, muita disposição. Muita raça, muita pegada, muita juventude. E isso, claro, na mão de um técnico jovem que precisa de pegada... Contagia, pô. Contagia, contagia. O cara é raçudo. O problema do Cantigio, o Celso, é que ele é especialista na bola longa. Sim. Mas ele tem dificuldade na dinâmica da bola curta. Diferente do Rony, do Duqueiroz e do Maicon. Por isso que o Lázaro, com certeza, ele vai priorizar, né, contra a Inter, o Rony e o Duqueiroz. Até porque eles são dinâmicos. Tem muita força, molecada. Então, eu acho que o Lázaro... É, exatamente. Olha só, céu e escalação do São Paulo. O Alexandre Silvestre está lá no CCT da Barra Funda, com os 11 titulares do Tricolor. Boa noite, Silvestre. Quais são as novidades aí na equipe do Rogério Senne? Boa noite, Celso. Tudo bem aí, cara? Um abraço para você, para o Miller, para o Chico. Amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, São Paulo joga logo mais às 19h30 fora de casa pelo Campeonato Paulista, na Fonte Luminosa, contra a Ferroviária. A Tricolor empatou na estreia no Morumbi quase lotado com 45 mil pessoas, 0x0 com o Ituano, recebeu vaias de boa parte deste público e hoje tenta buscar a liderança, reconquistar a liderança. Porque mesmo com o empate o São Paulo era líder, porque os outros três do grupo haviam perdido na estreia, o Guarani, o Mirassol e o Agua Santa. Como o Bulgre venceu ontem o Santos, subiu para primeiro no Grupo B, tem três pontos, São Paulo tem um, precisa vencer para pular para quatro e reassumir essa liderança momentânea de início do Campeonato Paulista. Rogério Senna promove mudanças na escalação em relação à estreia, com estreias de reforços, inclusive o David, que acabou de chegar, já veste a camisa e vai para o jogo. Campinho na tela, vou tentar dizer aqui, sem usar a cola, hein? O Rogério Senna repete o goleiro, o Rafael mais uma vez como titular, o lateral direito vai ser o Igor Vinícius, com o Rafinha no banco de reservas. O Alain Franco, argentino, vai fazer a primeira partida dele, já começando como titular, ao lado do Ferraresi e o Wellington na lateral esquerda. Meio campo com o Pablo Maia, de primeiro homem da meia cancha, o segundo é o Mendes, o equatoriano que jogou a Copa do Mundo pelo Equador, claro. Vai jogar ali na segunda função, o Luciano fazendo o terceiro homem, mas por dentro na criação das jogadas. Na frente, o Wellington Rato numa ponta, o David, que acabou de chegar como último reforço dessa leva, pelo menos por enquanto, na outra beirada. E Caleri de centroavante, esse o onze titular de momento do São Paulo para pegar a ferroviária logo mais 19h30. Alguns estrangeiros ficaram de fora pelo excesso de gringos, né? Então, desta vez, descansam o Arboleda, que ainda não está 100%, depois de uma grave lesão que quase o tirou da Copa do Mundo. O Gabriel Neves também está fora, além do Orejuela, senhores. O que a gente viu ali da escalação que você vai se passou, pode não ser o 10 fato, mas tem papel de 10 ali, o Luciano. Você acha que funciona bem? Para mim, não. Não, né? Para mim, eu falei no Mendes, na semana passada, para repetir, não. Até porque o 10, ele é o jogador que vai definir a jogada. Definir no sentido de criação. De criação. Exatamente, né? Tipo, o último passo para o atacante. E o Luciano não tem esse passo. Quem tem é o Pedrinho. Não vai jogar. Eu colocaria o Pedrinho ali. Porque o Pedrinho, ele tem muita habilidade, bate com as tuas, quer dizer, o Pedrinho ali, o meio campo, ficaria mais completo, na minha opinião. Ele vai dar uma moral, Rogério, mais para o Luciano, mas na sequência do campeonato, eu acho que o Pedrinho vai ganhar essa posição. E o David, será que vai estrear legal? Estou curioso em saber. É uma expectativa, né? É, a expectativa é essa. Respalda ele tem. O Rogério gosta, ele gosta do São Paulo. Foi um pedido do Rogério. Foi um pedido do Rogério. Mas ele aconteceu mesmo no Fortaleza, né? Com o Rogério. Sabe o que acontece, Celso? Eu estava conversando com o meu colega outro dia. Assim, o Elton Rato é bom jogador? É. Pedrinho é bom jogador? É. O David é bom jogador? É. Agora a gente faz uma pergunta para nós assim. No Atlético Goianiense, o Elton Rato, ele decidia as muitas partidas? Não. Não. O Pedrinho decidia no América? Não. Não. O David decidia no Fortaleza? Não. Não. Então, quer dizer, eles chegam como um ponto de interrogação. São bons jogadores, tá? Agora, tem que ver o desempenho deles no time do São Paulo, desfigurado, que não tem o conjunto que tinha o Atlético Goianiense, Fortaleza e o América do Massim. Perfeito. Ó, você que está em casa, não sabe, mas o Chico várias vezes ficou aqui para mim. Não vai falar do JP? Não vai falar do JP? Então, vamos falar do JP? Ou melhor, VP? É. É que mudou, né? JP. Que está sendo chamado de outro jeito. Olha só. E já vaiaram ele. E vamos ver agora o que o Vitor Pereira, acho que estava com saudade de ouvi-lo, falou depois do empate com o Madureira. Vamos ter que arriscar mais uma vez, porque é a única forma de lhe ajudar a tempo de jogo. Vamos ter que jogar o próximo jogo. Ainda mais cansados, mas vamos ter que jogar. Vamos ter que jogar para adquirirmos ritmo, para adquirirmos quilômetros nas pernas. Bom, o São, será que voltou para mim? Claro, mas nem poderia ser diferente. Acabou o jogo e as redes sociais do Flamengo apelidaram o Vitor Pereira de Vitor Burreira. Por que Vitor Burreira? Eu assisti o jogo. Ele colocou o Marinho na lateral esquerda, colocou o Mateusão no lugar do Pedro e fez aquele salseiro que ele fazia no Corinthians. Você imagina a torcida do Flamengo. O Flamengo não precisa de imporização. Eu também li que chamaram ele de professor Pardal. É, professor Pardal, exatamente. Porque ele está inventando coisa. Eu acho injusto. Como ele inventava no Corinthians. Só que o Flamengo tem eleito. Agora empata 0x0 com o Madureira. É assim, eu assisti o jogo, Celso, Chico, ontem, do Flamengo e o Madureira. Realmente, o que ele cometeu uma burrice foi que ele tirou o Pedro e colocou o Matheus França. O garoto joga muita bola, mas só que ele é meia. Só que depois, no decorrer da partida, ele tinha, acho que eu arrasco aeta, se for a memória, e coloca o Mateusão. O Mateusão. Quer dizer, e o Marinho na lateral esquerda, como o Chico falou, um time como o Flamengo, você vai improvisar? Não é? Não tem condições, né? Então, mais uma coisa, eu concordo com ele. O próximo jogo vai jogar contra o time titular, que aí quanto mais você joga, mais ritmo de jogo você adquire. Aqui ele põe a lateral como ponta, lá ele põe a ponta como lateral e tá tudo certo. Hoje, teve o duelo entre Cristiano Ronaldo e Messi. Cristiano Ronaldo ganhou cinco, e o Neymar não ganhou nenhuma, porque com esses dois não dá pra concorrer. Esse é o problema de você bater um pênalti como bate o Neymar. Bate fraquinho, né? É 8 a 80. É, é isso aí. Se ela vai fraca e o goleiro cai na bola... Vale também pra quem bate no meio do gol, né? É, exatamente. Se o goleiro não sai, aí já é. Sabe aquela história de que os estaduais não valem tanto quanto os outros campeonatos? Pois é, essa verdade não se sustenta por muito tempo, principalmente para os técnicos. Nos últimos anos, os grandes paulistas trocaram de treinadores por maus resultados no começo da temporada em pleno regional. Pode rodar. E é uma verdade, né? Ah, campeonato paulista não vale, regional não vale, mas técnico cai. É, cai, mas tá errado, né? Devia cair, porque é um torneio de começo da temporada. Estão lutando os times, né? É, pra você pegar ritmo, é pra conquistas maiores, né? Ou pra não cair. Tem times aí que vão disputar pra não cair. Sim. Apesar de serem grandes, né? O próprio Santos. O Santos, por exemplo. Lutou pra não cair nos últimos dois campeonatos. Exatamente. Então, e o São Paulo também, que é uma incógnita. A gente fala, fala, que mais o Miller... Estou três jogadores que deram muito certo em outros clubes, mas nenhum deles é decisivo. Então, quer dizer, é meio complicado. Mas eu acho que, continuo com a minha opinião, eu acho que o Rogério Senna não cai nesse campeonato paulista, e muito menos o Lázaro. Esses dois... E o Abel também não vai cair no Palmeiras se perder o campeonato. Não. Mas os outros eu não boto a minha mão no fogo, não. Miller? Não, não, concordo com o Chico. Vamos lá, ó. Daqui a pouco nós vamos trazer as informações do Palmeiras, que joga hoje. Agora a gente volta pra falar diretamente da nossa redação com o Thiago Salazar. Fernando Lázaro falou sobre o ambiente tão enaltecido pelos jogadores no clube, Salazar. Falou sim, Celso. Mais uma vez, já que tá todo mundo falando dessa questão do ambiente, ele primeiro fez questão de dizer que não existe esse negócio de estar lá pra controlar o ambiente, estar lá porque é amigo dos jogadores. Ele deixou muito claro que ali o objetivo é ganhar, é ser campeão, e se o ambiente for bom, é só uma consequência. Agora, por que que tá todo mundo dizendo que o ambiente melhorou depois que o Fernando Lázaro assumiu? Ele mesmo tentou explicar. Vamos ouvir. Eu não sei o que que muda, como eles... Por que que eles têm sentido tanto. A gente tem tratado os atletas de uma forma talvez um pouco mais diretamente, com uma proximidade, até por já ter um conhecimento com os atletas, e eles se sintam talvez um pouco mais no dia a dia, enfim, sentindo como a dinâmica das coisas funciona. Eu não sei dizer com clareza. Bom, tá aí o Fernando Lázaro tentando perder essa fama de que tá lá só por causa do bom relacionamento que ele tem com os jogadores, e deixando claro que tá fora dessa situação, tá só fazendo o trabalho dele. Duas informações aqui pra gente encerrar. O Corinthians, como a gente antecipou ontem, deve enfrentar a Portuguesa, dia 12 de fevereiro, em Brasília. Isso ainda não foi confirmado, mas hoje eu consultei pessoas do Corinthians que me disseram que o clube já, inclusive, trabalha com a logística voltada pro jogo em Brasília. Pro Corinthians isso não caiu tão legal, porque quatro dias depois o Corinthians vai ter o derby contra o Palmeiras. Então teria uma viagem até Brasília, bem antes do derby. Enfim, vamos ter que aguardar pra ver se a Federação Paulista vai autorizar essa transferência de jogo ou não. E uma informação que chegou agora, fresquinha em cima da hora. O Corinthians avançou na intenção de trazer pra cá, por empréstimo, o meio atacante Matheus Pereira, que está no Al-Rilau. Amanhã eu trago mais informações. Ele tem 26 anos, dupla nacionalidade, brasileiro e português. E o Corinthians, agora no finalzinho da tarde, avançou na intenção de trazer o Matheus Pereira pra cá, pra jogar pelo menos essa temporada por empréstimo, Celso. Tá certo, Salazar. Antes de passar a bola pra você, Chico, tem um corintiano que está nos assistindo hoje. Sim. Está de férias com o avô, o seu Nélio. O Felipe, meu filho. Ah, é? Tá feliz da vida, então. Que legal. Beijo, saudade. Beijo, Felipinho. É isso aí. Por que você não botou o nome de Celso nele? Não. É bem bonito. Desculpa, não. Mais bonito. Eu quero me meter. Porque ele é a sua cara. É a cara dele. Já chamam ele de Celso. É, chamam ele de Celso, é a cara do Celso, cara. Devia chamar Celso. Mas, enfim, quem sou eu, né? O pai é ele. Então, ele falou o que ele fez. E o Corinthians, Chico? Bom, o Corinthians, o Celso, com o Matheus Pereira, se ele chegar, ele vai ser um reforço do meu campo, do Corinthians. É bom ter um reforço do meu campo? É, porque ele é meia. Sim, falta isso pro Corinthians. E falta isso pra substituir o Renato Augusto. Então, tem que ter sempre um meia. Aí, o Corinthians vai ter o privilégio de ter dois meias. O Renato Augusto. Mais, né? Se você contar o Juliano. É. Fora de série. Mas o Juliano é mais marcador, né? Ele não é tão armador assim. Você vê que eu gosto quando ele pisa na área. E você tem o Matheus Pereira. O Matheus Pereira também é um bom armador. E pensa o jogo, né? Que pensa o jogo. Então, o Corinthians vai ficar com um time bastante forte no meio campo. Jovem, dinâmico. Acho que qualquer jogador bom assim, Celso, nessa qualidade, é bem-vindo. Tá certo. Ó, quem traz as informações do Palmeiras é o Alexandre Silvestre. Você tem aí a provável escalação de hoje do Verdão, Silva? Tenho sim. Vamos especular um possível Palmeiras pra encarar o Botafogo em Ribeirão Preto. Estádio Santa Cruz. Botafogo venceu na estreia, Palmeiras com um empate dentro de casa. E o técnico do Botafogo é um velho conhecido da torcida palestrina, o Paulo Baier. Exímio cobrador de faltas, responsável pelas bolas paradas quando jogava futebol. Atuou no Verdão entre 2006 e 2007. O Palmeiras, o Abel Ferreira, pode ir a campo com o Everton no gol. Se quiser colocar o campinho aí, diretor Fini. O Mike ou o Marcos Rocha na lateral direita. Aí vai depender das preferências do Abel. Se repete a escalação ou se dá uma variada nesse time. Agora na segunda rodada do Campeonato Paulista. No miolo de zaga, acho que ele vai de Gomes e Murilo com o Piqueires na esquerda. Meio campo, primeiro volante. Jailson ou Gabriel Menino na busca por uma solução pra saída do Danilo que jogava ali na cabeça de área. O Zé Rafael de meia, chegando um pouco mais. Rafael Veiga na criação. Aí na frente, tô imaginando o Dudu, Rony e Hendrick de centroavante. Mas não dá pra descartar o Tabata, que pode fazer a função do Scarpa, que também foi jogar no futebol da Inglaterra. Tabata vem treinando bem, segundo fontes aqui de dentro da academia de futebol. No caso da escalação do Tabata, ou ele entraria no lugar do Veiga por dentro, ou então pra fazer a função do Scarpa na ponta, numa das beiradas. Aí se ele for jogar numa beirada, se é que ele vai jogar, o Rony pode sair do time ou o Hendrick sair do time. Aí vai depender da escolha do Abel Ferreira, meus queridos. Tá certo Silvestre, obrigado pelas informações. Mas, ah, o Palmeiras, acho que não tem o que se preocupar, né? É um time bom, apesar de não ter ido pro mercado e, sei lá, imagino que é o grande favorito ainda pra ganhar o Paulista. Ah, eu também acho. Eu acho, eu, no meu modo de ver, jogaria o Tabata, sabe? Eu deixaria o Rafael Veiga jogando, começando a partida. Mas, ou no intervalo, ou depois de 10 minutos, eu colocaria o Tabata. Por quê? Porque aí você tem dois meias e ritmo de jogo, né? E, principalmente, pra pegar o ritmo de jogo. Porque, se o Rafael Veiga sentia contusão, ainda tá se recuperando de contusão, o cara, quando volta de contusão, fica meio receoso, né, menino? Então, ele já tem o Tabata. Eu prefiro o Tabata. O Tabata não é um jogador ruim. Só que ele não é tão rápido e tão, assim, incisivo como era o Gustavo Scarpa, né? E leve, né? O Gustavo Scarpa era leve. Ele parecia que flutuava em campo, né? Mas, não é o caso do Tabata. Mas, o Tabata é um bom jogador. Então, eu, se eu fosse o Abel, eu ia mesclando, mesclando, mesclando. E, somando pontos aí, é tranquilo. O Palmeiras vai classificar. Tem elenco, tem time, tem padrão de jogo. Quer dizer, tá completo. Só se der uma zebra histórica. Pra mim, hoje, o Palmeiras vence. 2 a 0. Lógico, a falta de ritmo de jogo também prejudica, mas o Palmeiras é mais time, né? É, se bem que a gente viu contra o São Beto também, né? Jogando em casa. É, exatamente. Perna pesada, aquela coisa toda. E o time não conseguiu render. O ritmo de jogo, ele serve pra todo mundo. Você pode fazer dois meses de pré-temporada. Mas, ritmo de jogo, não tem nada a ver com pré-temporada. Jogo é jogo, treino é treino, né? Pré-temporada é a plataforma pro jogador suportar a temporada. É diferente, pô. Então, o ritmo de jogo é reflexo, é aquele tempo de um segundo, de um drible, de uma girada. Quer dizer, tudo isso conta quando o jogador tá sem ritmo. Ô, Mida, você, quando era jogador, né? Quanto tempo, assim, quantos jogos, por exemplo, que antes tinha os torneios de pré-temporada, aquela coisa toda, aqueles amistosos. Quantos jogos, às vezes, eram necessários pra chegar no, sabe, o mais próximo do ideal? Porque o ápice mesmo era no meio da temporada. A partir da quinta, do quinto jogo, né? Quinto jogo. Lógico, o jogador jogando, né? A partir do quinto jogo, o time já tem um ritmo muito melhor. Agora, jogar com o time principal hoje, contra o Botafogo, tem clássico domingo. Altera alguma coisa ou não? Não, não altera em nada. Não altera em nada, principalmente porque os dois adversários que o Palmeiras vai pegar, inclusive dois tricolores, tem a camisa até igual. Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo. São times inferiores ao Palmeiras. Então, se o Palmeiras pega o São Paulo no Aliança Parque. Então, eu não acredito que o Palmeiras vai ter dificuldade. Você pode ver, o Palmeiras tá fazendo a mesma coisa do Flamengo, né? Até domingo, time principal. Depois, na semana que vem, já descansam os jogadores pra final. Resultado da enquete, quem foi o maior destaque da vitória do Timão sobre o Agua Santa? E a maioria respondeu que foi o Yuri Alberto, 48% dos votos. O Gás Esportiva termina aqui. Tchau, Chico. Tchau, Miller. Na sequência, tem Jornal da Gazeta com a Luciana e o Laerte. E a gente volta amanhã por aqui, tá bom? Tchau.